Juliano Lima, o toque sexual do Arrocha Um beijo por mim Sessenta e uma E aí, Juliano Lima E aí, o toque do Arrocha Pedido do próprio Juliano Nós estamos aqui na cidade de São Miguel dos Campos Aqui pro lado de Alagoas Já vamos ali pro lado de Sergipe Vamos ali na cidade própria Pertinho, tá? Frente da garagem personalizada Do canal Carlão Costa Se você quer ver seu ônibus Você que é cantor, ali em cima Na garagem personalizada Aparecendo em vários vídeos Mande o vídeo pro canal Carlão Costa Falando assim O canal Carlão Costa O canal Carlão Costa é joia Só isso, vai lá 30 segundos Manda no meu Face Que você vai ter Seu ônibus Seu ônibus lá em cima da Da garagem, tá? Seu ônibus vai ficar aqui em cima Lá em cima Beleza? Então vamos embora, pessoal Soltar aqui o freio Opa, deixa eu ligar aqui o vídeo Fazer um negócio normal, né? Bom, então Vocês veem, olha que bacana A garagem é Carlão, tá vendo? Vai ficar Então vários vídeos eu vou fazer Você vai aparecer Fechando a porta Vai aparecer, né? Seu ônibus vai aparecer lá, né? Eu falando, né? Vai ser mais divulgação Então mande lá pra mim Pro meu canal lá No meu Facebook Falando Canal Carlão Costa Busta Top Show Inscrevam-se Eita! Fez um ônibus pra mim top Se quiser cantar Pode cantar Até um minuto, né? No vídeo Estamos saindo de São Miguel dos Campos Pessoal A cidade aqui de Da área aqui de Acho que se não me engano é Alagoas, né? Vamos pra Sergipe ali Pra cidade própria, beleza? Pedido do canal Próprio de Liano Se der 500 visualizações Tem carretas Top Show De Liano De Lima E vai ter também Se for em 10 dias As 500 visualizações Vai ter um super Super resumão Exclusivo Com as músicas dele, hein? E todos os cantores, né? Isso aí é falando pra toda Toda banda Todos os cantores Tem 10 dias Pra dar 500 visualizações No ônibus Lá no nosso canal Aqui no nosso canal Aí se você conseguir fazer isso Você vai Salvador, Aracaju São Miguel Vamos lá Essas fotos todas Que eu tô tirando Vai tudo pra lá Pra correr de mão Aí da carreta também Vai legal Vai legal Opa, ali o cara Colhendo ali Alguns 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 Produtos Ali Saiu Mantação de cana Aqui do lado Vamos lá De Liano Lima O tempo já mudou Novamente Eita Tempo doido Aqui Tava um soldão Usando top Show mesmo É o 6x2 Passa as 40 Da Chicânia TV Isso aí Bacana Isso aí Tô pegando as músicas Do YouTube Essas músicas Um pouco mais Antiga Arapiraca Pessoal Aracaju Salvador Canta muito bem Diviano Lima Lembrando que nossos vídeos aqui É de 10 minutos Pessoal 8 minutos 9 minutos Já tá fazendo vídeo longo Não Viu É melhor você fazer O vídeo curto E depois fazer a carreta E depois fazer o resumão Né Porque também o povo Não tem muita internet A internet tá fraca O povo compra 10 mega O cara manda um mega E fica ali né Oscilando ali Assim O dia tava reclamar Viu Você reclama nos órgãos aí Ele fala que É compartilhada Compartilhada Comprei 10 mega Não quero mega Só Não é compartilhada Então é isso aí Diliano Lima Foto Compacidade própria Vou pedir a tua mão Só pra vocês conhecerem mais um pouco do cantor Se inscrever no canal Deixar o like Lembrando que eu não ganho nada aqui É tudo sem fins lucrativos Deixar o canal da minha amiga Virgínia Lully O canal O canal da estúdio O canal limitando Beleza É só amigos aí Amigos do canal Isso aí Bora compartilhar Quem entra na visualização Resumão e carreta Top show Aí pessoal Divisa de estados Aracaju Salvador Rio de Janeiro São Paulo Isso aí Alagoas Isso aí Vamos cair pro lado de Sergipe Tava do lado de Alagoas Vamos cair pro lado de Sergipe agora Isso aí Vamos embora Atravessar a ponte aqui Isso aí Que legal Isso aí Todo dia Vindo direto Não deixe escrever aí Marca no sininho Diliano Lima Isso aí Show de bola Isso aí A foto aqui Bacana A gente pôr lá no resumão Você vai ver todas essas fotos Show de resumão O nosso resumão Viu pessoal Bacana Mas o tempo mudou mesmo O tempo fechou Nesse lado aqui Viu Fechou total mesmo Passou a ponte Isso aí Estamos chegando Na cidade de De própria Beleza Aracaju Isso aí Show de bola A Caju Sergipe Todo esses lados Aqui Se quer beijar Minha boca Se gosta da minha pegada Foi papai que me sinou Opa O copo tá lá Ele copo que está Já tá esperando aí Diliano Lima No seu show Tô simulando Estou maluco Bem-vindo A cidade de própria Já parou o trânsito Aqui Chegou na cidade Já parou o trânsito É Juliano Lima É Juliano Lima É Juliano É difícil de falar É Juliano O nome vem VHI2L IAMO Eita nóis É bastante Vem aqui da cidade de própria Helicóptero lá Os helicópteros Dois helicópteros É por show O negócio é show mesmo Que eu só copia Estamos chegando Pessoal A garagem está ali A garagem padronizada Do nosso canal Canal que eu posta Vamos Vamos pessoal Vamos rodar Opa Tem uma pessoa ali Passando por caim de bebê Vamos ver Esperar Agora vamos Agora vamos nós Sai daqui hoje É isso aí Vamos lá Vamos guardar nosso ônibus Lá dentro da garagem padronizada Do canal Carlão Costa Beleza Colaboração do meu amigo AD Estúdio Colaboração do meu amigo Jorge Pereira Que está lá Nossa garagem Chegando na nossa garagem Personalizada Do nosso flusão Vamos fazer um ônibus Um vídeo do ônibus Do canal Carlão Costa Do novo Ônibus O outro foi nosso amigo Edson Air Vamos entrar aqui Entrando aqui Na garagem Abre a porta aí Porteiro Isso aí Vamos entrando aqui Vamos parar aqui Fecha a porta aí Porteiro Senão os cara Entra aí O negócio está feio No Brasil Isso aí pessoal Vamos terminar a música Nós terminamos o vídeo Não deixe de dar aqui Se inscreva no canal Vamos ligar aqui O bicho Desligamos Descer Show de bola 8x2 Isso aqui é 6x2 Um eixo dianteiro direcional E um traseiro direcional Direcional também Direcional traseiro também Um eixo dianteiro direcional Direcional traseiro também Um eixo dianteiro direto Deu mole Eu pego de jeito Foi papai que me ensinou Ai dá zoom É muito zoom Aqui na nossa garagem Beleza pessoal Obrigado Foi papai que me ensinou Muito obrigado Terminando a música Terminamos o vídeo Tem o CD dele aí No Youtube Tá bom Vamos lá Foi papai que me ensinou Se falo que eu faço direito Foi papai que me ensinou Foi papai que me ensinou Foi papai que me ensinou Obrigado a todos Chegando a 52 mil inscritos aí Valeu hein Vamos pra frente né Pra frente é que se anda Valeu Muito obrigado Até a próxima Tchau